Ei, meu oral, pega a visão, pô, esse aqui é o DJ Perder Moleque tá voando alto, tá voando alto nas nuvens, tô vai, tô vai Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana a tua alma De periculosa, cê tá no comandar Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bondido e não se apaixona Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela sai, e de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa, vada a xereca Então brota cateca, brota cateca Tá rebelde demais, e se perdeu na favela Deu a fuga nos pais, e tem ver coisas e violas Vada a xereca, as menor que tá de peça Senta sua perversa, os criatinho atravessa Vem da xereca, os menor que tá de peça Senta sua perversa, os criatinho atravessa Vem da xereca Senta sua perversa, abalha Caxando com a xereca na piroca Vai descendo vai e vai Caxando com a xereca na piroca Vai descendo vai e vai Caxando com a xereca na piroca Vai descendo vai e vai Amém.